O céu é de ventre na Éfica do Sul, negada! Você está acompanhando aí todas as provas durante toda a programação de hora em hora com essa aí, uma prova que a gente está fazendo de aventura pré-velsa aqui na Éfica do Sul. Só tem uma coisa a dizer, o pior está por vir. Negada, agora eu não sei se é lindo, negada. Negada, 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 negada! Isso é o Brasil para Pavro do Sul também. Vou ligar aqui para Augusto, ele é o taxista, quem manda é o amigo Bernaldo. Ele é o Bernaldo. Ele é o taxista, eu vou dizer que ele quer fazer uma corrida assim com ele, vou contratar um serviço taxista dele. Tercerizado. Biche é corno todo. Ele gosta de tomar uma e ele tem uma barbichazinha, aí quando ele toma uma, às vezes, ele exala um cheirinho de bode. Eita, bode velho! É o bode velho, né? Lascou! Quando ele se pegar, vamos ver como é. O gatinho mande a sua também. Comenta aí as fotos no site. www.moção.com.br E os vídeos também. Tens com as provas caceteiras que nós estamos fazendo aqui. Talvez volte só dois vídeos. E um coi cego. Alô, quem tá falando? Não quero falar com o Augusto. Toma ele aí, por favor. Mas não é que quer falar com ele, meu amigo. Aqui tá uma zoada doida, por favor. Se não é o Augusto aí, homo. Quem é que quer falar com ele, meu patrão? Quem quer falar com ele é Bastião. Bastião? Isso é Bastião. Você pode falar. Toma ele aí, homo. Você tá falando com ele, meu amigo. Eu tô vendo que aqui tá uma zoada muito grande. Uma zoada doida aqui. Ei, como é que tá, Augusto? Tudo bom, rapaz? Tudo bem, rapaz. O pai, os gritos aí, eu não sabia que era tu, não. Não, rapaz. É porque eu não tô entendendo nem nada. Aqui tem um carro, meu irmãozinho. Que a gente tem noite de manhã, que ninguém atende esse telefone. Não é da gente aqui. Tu sabe como é que é, né? Eu sei, rapaz. Joga do medo. Mas o que eu faço pra eu falar com você, hein? Rapaz, só se eu ligar pro meu celular. Então, eu vou ligar pro seu celular, então. Conta. Não, gente. Tá, tchau. E a qualidade do sol também é muito boa. É, galera, eu vou fazer aqui uma assessoria pra as empresas de celular. Farturarem mais. Alô, claro. Alô, escuro. Alô, kim. Alô, maia. Eu vivo. Alô, oi da Goiaba. Alô, vivo. Alô, morto. Ó, e se vocês quiserem aumentar o faturamento da sua empresa e fazer todo mundo ligar de celular, que é muito mais caro, é o seguinte. É só vocês instalaram um triolete na frente de cada orelhão. Sim. Que aí ninguém consegue falar e tem que ir pro celular, que é muito mais caro. É isso, é verdade. Não sai daqui nem por cima. Cada o tempo que eu ligo pro celular de Augusto, o bode. Bode, né? Tá.